Fala galera, aqui é o Wallace, e eu não ia deixar esse jogo aqui no canal, por isso vocês não vão ver o começo desse jogo por aqui. Esse é um tipo de jogo que eu gosto de jogar com minha família, nós jogamos sempre, mas sempre que jogamos a gente se diverte, às vezes nem tanto. Às vezes sabotamos uns aos outros também, que nem sempre é divertido. Mas é bem legal, e deixamos gravados alguns vídeos desse jogo, e eu vou compartilhar com vocês. Grande abraço e fui. Ah, 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 ah... Ah! O que é isso? 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 A cambio de ajudar a minha amiga, a foca? O que eu vou dar um pouco de aprofala pra minha magia. Ledar seu irmão al Bosque dos Arândantos. Ele saberá o que fazer. Muitas graças. Não Air 115 de sudo Apartimais iríamos perdidos. O bondade que tem mais afasia do Herói, O que é isso? Uma criatura acuática de os pantanos havia surpreendido a nossos héroes com sua ajuda. Eles havia entregado um frasco que contenia uma pequena quantidade de magia, mas ainda não sabiam o que fazer com ele. Seguindo o consejo da sirena, Amadeus, Pontius e Soia viajaram ao bosque dos arândanos. Amadeus e Soia busquemos ao irmão da sirena, ele sabrá o que fazer. Amadeus e Soia Estimado Pontius, participad no próximo concurso de comer tartas de grajopetreo. Nem nosso povo nem nossas tartas contém goblins. Sabemos que se os hubiera, os atizaríais com a sua espada. Pede, não é uma trampa. Oh, que gente mais simpática há em esta aldeia. Oh, que gente mais simpática há em esta aldeia. Oh, que gente mais simpática há em esta aldeia. Oh, que gente mais simpática há em esta aldeia. Ah! Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Vaya, ¿está herido? A CIDADE NO BRASIL 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 Y, en fin, no tendría ni idea de qué hacer con el príncipe aunque lo encontrásemos Tampoco los magos Su solución fue encerrarlo en los calabozos de la Academia Estrada Sus intenciones serían buenas, pero terminó siendo un gran error Así que lo mejor será ir a ciegas y esperar que todo salga bien Al fin y al cabo es lo que hacemos siempre ¡Gracias! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O último dos espíritos do bosque que os héroes deviam encontrar aguardava em um mágico rincão da floresta. Avançaram com a esperança de encontrar por fim uma forma de ajudar ao príncipe consumido por as sombras. Avançaram com a esperança de alcançaram com a esperança.